E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui num vídeo bem interessante pra vocês, mano Um vídeo de como ganhar dinheiro com poucos inscritos dentro do YouTube, beleza? É possível, Denis? Sim, é possível Vem comigo, deixa o like nesse vídeo, deixa o seu gostei aí Porque mano, isso vai me ajudar bastante, né? E vai fortalecer na distribuição desse vídeo pra mais pessoas que estão iniciando o canal agora Que quer aprender, que quer ter conhecimento sobre o YouTube, beleza rapaziada? Recentemente, talvez, quem sabe, eu não lance um curso mostrando várias dicas que eu tenho pra vocês De como ganhar dinheiro com o YouTube, se dá pra ganhar dinheiro com o YouTube, quem sabe de graça, né rapaziada? Então deixa o like pra isso acontecer, tá ok? Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante pra gente bater as metas de inscrições, beleza? E vamos lá então! Bom rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre como ganhar dinheiro com o YouTube mais fácil Como que faz pra ganhar dinheiro com o YouTube, qual que são as métricas do YouTube, entendeu? Mano, eu já vi muitos canais que são pequenos, vamos supor que tenha 2 mil inscritos, mil inscritos mais ou menos assim por volta Tirar pelo menos uns 5 mil, 6 mil reais por mês, você acha que é possível isso? Sim, sim, é possível rapaziada, é possível Comenta aí se você acha que é possível, se eu acho... Mano, é importante você comentar, mesmo eu falando que é possível, eu quero saber a opinião de vocês, entendeu? Porque tem muita gente que tá chegando no YouTube agora que não tem tanta visão Fala assim, será que é possível mesmo? Eu acho que não por tal motivo, então comenta o motivo aí que eu vou tentar responder todos vocês E qualquer dúvida que você tiver ao longo desse vídeo, comenta aqui abaixo, certo? Bom rapaziada, basicamente é o seguinte, mano, como ganhar dinheiro com o YouTube com poucos inscritos? Basicamente rapaziada, o YouTube não preza pelos inscritos, nem pras inscrições, nem pras likes, entendeu? Ele preza por quê? Ele paga vocês pelas visualizações Então se você, quanto mais visualização você tiver, quanto mais visualização você fazer Mais dinheiro você vai ganhar Então, mano, tem muitas pessoas que tem canais baixos Como assim canais baixos? Canais com mil inscritos, mil e quinhentos inscritos Tem muita gente, comenta aí se você tiver um canal, pelo menos com mil inscritos aí também Pra mim saber, pra mim saber se você tá chegando no caminho O que você tá fazendo pra chegar lá, entendeu? Comenta aí pra... Mano, meio que vai ser um diálogo entre nós youtubers, entendeu? Então comenta aí que é muito importante Bom rapaziada, eu vou falar pra vocês, velho Eu com dois meses de YouTube, eu consegui tirar uma renda interessante Hoje eu não só dependo do YouTube Hoje eu tenho várias coisas que eu faço entre site de aposta, trabalho fora Vamos supor aí rapaziada, só ontem eu tirei 900 reais em site de aposta Mas eu não vou falar como é que aconteceu Eu vou falar pra vocês Só se vocês deixarem o likezão, talvez eu possa passar no último vídeo Outro vídeo pra vocês, mostrando sobre isso Então deixa o likezão, se inscreva no canal Se tiver um bom feedback, eu vou trazendo, tá? Só nesse mês eu te garanto pra vocês que eu devo ter tirado já uns 2 mil reais 2 mil e 500 reais só de sites, entendeu? Isso é porque nem começou o mês ainda, tá ligado? Então rapaziada, basicamente eu tiro por mês em média uns 4 mil reais nos sites, entendeu? Eu trabalho fora também, tô com a roupa da empresa aqui também pra vocês aí, entendeu? E tem uma renda pro fora na empresa, no YouTube, no site, entendeu galera? Então eu tiro uma renda bem gorda, bem maneira mesmo rapaziada Graças ao meu esforço, entendeu rapaziada? Então se você quiser me seguir, quer aprender algumas dicas Vou passar também dicas lá no Instagram Segue no Instagram, tá passando aí pra vocês agora DNXSGO Que é muito importante vocês seguirem lá também Pra caso tiver alguma novidade, vocês sempre ficarem avisados também Tá ok? Bom rapaziada, então é o seguinte Mano, o que você tem que prezar em seu canal? Se você tem um canal de que? Vamos supor se você tem um canal de montagens de imóveis Se você tem um canal de carpintaria O que é que você tem que fazer rapaziada? O passo 1 O passo 1 pra você crescer seu canal Ganhar visualizações Ganhar dinheiro mais fácil É você fazer os famosos tutoriais Como assim os famosos tutoriais, DNX? Basicamente rapaziada, se você tem um canal de montagem de imóveis O que é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte Como montar um guarda-roupa mais fácil, entendeu? Como fazer um banco, talvez Mano, dá muita visualização rapaziada Como fazer, talvez, uma prateleira Basicamente tem muitas coisas que você pode fazer, galera Vamos supor, como fazer uma cama de madeira Mano, se você é carpinteiro, você é montador de imóveis Você deve saber, entendeu? Então eu tô dando um exemplo Que são coisas que dá visualização Você tem que saber colocar em prática As três táticas de visualizações frequentes Que tipo, são coisas que o próprio YouTube Nunca para de dar visualização É como fazer isso O que fazer, dicas para fazer Top 5, alguma coisa, entendeu? São coisas, mano, que tipo Sempre vai ter no YouTube E sempre vai crescer o seu conteúdo Entendeu, rapaziada? Mas não seja aquele cara que só faça isso Varia seu conteúdo Traga coisas inovadoras, entendeu? Que basicamente, galera Se você fazer isso, você vai ter consequentemente Um público bom Se você fazer um bom conteúdo Que nem graças a Deus Eu acredito que eu faço um conteúdo interessante Por isso eu tenho um público maravilhoso Como vocês, entendeu? Vocês que chegam no vídeo Vocês deixam o likezão Se inscreve no canal Então basicamente é justamente A consequência do seu trabalho Ah, Danny, eu sou novo no YouTube O que eu tenho que fazer? Mano, eu não tenho computador Não tenho nada para fazer uma qualidade da hora Então, rapaziada Eu vou falar para vocês Mude agora Se você quer investir no YouTube Se você quer ganhar dinheiro com o YouTube Se você quer viver de YouTube Basicamente você precisa ter qualidade Você precisa fazer um bom conteúdo Entendeu? Você precisa ter boas ideias Entendeu? Então o que você vai fazer? Mano, você vai vir no seu celular Se você não tem computador Inclusive se você puder comprar um computador Que seja um notebook, pai Mas o mais barato que tiver Compra porque vai valer a pena Entendeu? Eu sei que tem como editar vídeos no celular Então, mano Pesquisa no YouTube assim Como editar vídeos no celular, pá Mano, assiste Perde horas, galera Perde horas e horas Porque, velho Se você aprender a editar no celular Você pode trazer mais qualidade para o seu canal Aprenda sobre músicas Mano, a biblioteca do YouTube É muito interessante para vocês utilizar Entendeu? Não dá copyright Você pode utilizar bastante músicas lá E é de graça, entendeu? E tem muita qualidade Muito conteúdo Que você pode fazer só utilizando a biblioteca do YouTube Entendeu? Então, rapaziada Deixa o likezão aí para o DN E, velho Vou falar para vocês Mano, se inscreva no canal Que eu vou trazer um curso para vocês Se, mano Vocês têm que fortalecer muito o DN Vocês têm que deixar o like Se inscrever no canal Acompanhar todos os vídeos Que, mano Talvez eu vou trazer um curso para vocês Mostrando passo a passo Para vocês Estar crescendo no YouTube Beleza? Tem conteúdos exclusivos Mano A gente vai fazer uma comunidade muito extensa E, basicamente, rapaziada Continuando nisso Ah, DN Eu tenho um computador Eu tenho um computador O que eu faço, mano? Perdi horas e horas Você que tem computador, pai Você tem que perder mais tempo ainda, velho Você tem mais tempo ainda Porque, mano Hoje Se você aprende a editar vídeo Você não está perdendo em nada Em nada Você não está perdendo em nada Porque tem muita gente que paga pessoas para editar vídeo, mano Tem muitas pessoas que pagam pessoas para fazer capa de vídeo Entendeu? Então, rapaziada Você nunca perde nesses aspectos Se você quer crescer no YouTube Se você quer fazer uma coisa nesse tipo relacionada Faça isso, mano Pega seu canal Pesquisa Investe tempo no seu canal Entendeu? Faça um conteúdo de qualidade Porque a coisa mais prazerosa É você produzir aquele conteúdo interessante Que você vai ver E as pessoas vão falar Nossa, que da hora Que vídeo da hora Gostei desse vídeo Mano, like demais Gostei desse conteúdo Está bem produzido Está bem editado Entendeu? Então, mano Você nunca vai perder Com conhecimentos desse nível Tá ligado, rapaziada? Então, velho Mano Rapaziada Eu não vou prolongar esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou trazer mais vídeos aqui no canal Acompanhe a playlist aí Que eu vou deixar uma playlist Vou criar uma playlist Mostrando pra vocês Como ganhar dinheiro com o YouTube Vou passar muitas dicas pra vocês Se vocês quiserem aí Estar entrando no ramo do YouTube Mano Qual é o risco De você somente Sair do seu emprego Talvez trabalhar com o YouTube Entendeu? Então deixa o likezão Se inscreva no canal Ativa o sino de notificações Pra não perder todos os vídeos do canal E eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí